oi 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 aqui é camas bruce e nós voltamos com mais world series a poker online eu fiz só eu tô no primeiro evento vamos lá eu tô no limit hold'em ok me em progresso vamos lá vamos continuar mas tá todo mundo na mesa ainda é verdade é todo mundo na mesa vamos lá o que eu sou o small blind vamos olhar o que eu tenho iphone valete 10 não tem que eu assim ninguém apostar eu vou não todo mundo correndo assim que joga e isso aí ai eu tô 60 para jogar e eu com essa minha mão não tô fora tô fora chamou chamou aqui vem o flop jack 5, 5 board escolheu um par de 5 aqui é um cheque e aqui é a turn um deus de hearts e quem checou o outro vai postar e vai fazer ele correr checou também a última chance para qualquer um que p которая a última chance para alguém de troncar viz eu também cheque a ação para o seu lado Esta é uma clínica, você pode apenas fazer algumas notas. Não esta vez. O Small Blind fugiu. Pronto. Agora é só a Cindy com o Johnny. E agora o flop. Queima uma e dá três. Oito, oito, oito. Eu não sei se esse flop poderia ser mais bonito se os jogadores pudessem escolher as cartas. Eu ganhava fácil. Com uma trinca. Chamou. Ninguém tem trinca. E para o turno. O ace dos clubes. Faltou. Faltou. Temos paradas que cubrem esta cartão. Faltou. E o último cartão está chegando. Isso é isso. Estou em tudo. Não, obrigado. Ela fugiu. E não vamos ver a mão dela. 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 Que dó. Eu vou plantar a primeira árvore. Já aumentou. Pô, sete e dois eu vou ter que correr. Eu vou correr, mas não sei se eu gostaria. O3 na mesa. Isso é raro. Fugiu. Fugiu. Pensando. Pensando. Olhou para um lado. Olhou para o outro. Vai fugir. Ah. Sabia. Não. Não. Não vai fazer isso. Aqui vem o flop. 3. Jack. Queen. Algumas lindas lindas lá. Especialmente se você pariu uma, Norman. É. Só checou. Eu vou checar e ver onde essa mão vai. Ninguém tem nada. Vamos para a 4ª rua. As 10 de clubes. Eles não se sentem chios hoje. Eles vão abrir. Fold. Fold. Correu. Ah. Chamou. Nós vamos ver a mão. Nós vamos ver a mão. Nós vamos ver a mão dela. Lani, você precisa de um sangue forte para esperar o rio para virar com a mão. Ela tem que aumentar para o outro correr. Ah. Só checou. Aí o outro vai checar e pode checar. É. Checar. E vamos ver a mão dos dois. Par de sete. Ganhou para o par de sete. Que já estava na mão dele. Eu estou. Já está fora. Nossa senhora do rookie. Nossa senhora. Dois asos. Dois asos é ótimo. Aumentou para 60. Aumentou para 60. Isso é bom. Vou pagar os 60. Vou pagar os 60. Ninguém mais vai. Vai só o Phil Gordon comigo. Ellen Cunningham. Saiu. Phil Lack. Vamos ver o Phil Lack. Eu estou. Phil Lack. Só falta... Ah, todo mundo correu. E agora vamos ir para o flop. Vamos ver o flop. Três. Jack. Oito. Espero que alguém tenha parado suas cartas com esse flop. Aumenta, cara. Ou seja, isso vai ser uma mão muito burra. Ele vai correr. Vamos fazer. Tilt boy. Tilt boy. Tilt boy. Tilt boy. Phil Gordon faz suas intenções. Tilt boy. Tilt boy. Vamos pôr. Vamos pôr. Vamos pôr. Vamos pôr. E agora a volta. E ele põe tudo dentro. Os jogadores podem mostrar suas mãos. Ele está se movendo com apenas um par. Vamos para a última carta agora. Falta sobre uma carta bem-vinda. 3 de cada. Então tá. Falou. A gente se vê mais com o World Series of Poker. Com calma, Bruce. Falou. Até mais. Bye-bye. See you later. E tchau.